Olá, senhoras, olá, senhores, muito bom dia, tudo bem com você? Eu salto a todos com a paz de Cristo. Chegou, né? Chegou o grande dia. Chegou, pessoal, o dia que o eleitor, ele é mais valioso do que o próprio político. Hoje é o dia. Eu estou falando que, nesse sentido, que o eleitor é mais valioso do que o político, não é desmerecendo ninguém. É porque sempre, pessoal, sempre, eles estão lá em cima, no poder. E nós, hoje, temos a oportunidade, tanto de tirá-los como colocá-los. Votando, muitas vezes, em novos, ou até mesmo nos antigos, se estiver fazendo um bom trabalho, pessoal, que ele permaneça. Se não estiver fazendo um bom trabalho, esse dedinho aqui, vai lá e tira. O seu dedinho, o meu dedinho. Por incrível que pareça, recebo diariamente várias mensagens de pessoas perguntando, doutor, em quem que eu voto? Doutor, eu vou votar em quem? Infelizmente, eu não respondo ninguém sobre esse aspecto. E por que que eu não respondo? Eu tenho a resposta na ponta da língua. Veja, se o idoso, ele manda uma mensagem para mim, doutor, em quem votar? E eu, por exemplo, falo assim, vota no 13. Aí, supostamente, o ex-presidente ganha. E não faz um bom trabalho. Esse idoso vai ficar chateado comigo, com razão. Invertendo agora, por outro lado, se eu falar, vota de novo no Bolsonaro. E vamos aqui imaginar, são suposições, que o Bolsonaro não faça um segundo mandato tão bom assim. O idoso vai ficar chateado comigo, porque eu pedi que votasse no atual presidente. Por isso, muitas vezes, idosos aqui se confundem, acham que eu peço voto para um, para outro. Eu nunca pedi voto nem para um, nem para outro, e também não vou pedir. Até fiz uma promessa há meses atrás, desafiei o presidente atual, se ele pagasse o 14º salário a vocês, eu faria propaganda para ele. Eu fiz essa proposta aqui, porque eu queria muito que você recebesse algum abono para este fim de ano. Mas isso não foi possível. Deve ter lá as razões dele por não ter dado aí uma gratificação para você, ser idoso, você servidor, INSS, né? O Luas, deve ter os motivos. Mas teve motivos também para dar para outras categorias, que eu nem vou citar aqui, sim, outras categorias receberam, vocês não. Então, eu não me sinto, pessoal, no direito de falar, vota em A ou vota em B. Eu quero te dizer, irmão, que se você não votou ainda, nesse exato momento, aquilo que está na sua cabeça, vai lá e joga na urna. Eu só te peço uma coisa. Eu não falo para quem você deve votar. Mas eu posso te orientar para você não fazer uma coisa. Não vota nulo. Não faça isso. Vote em alguém. Porque quando você vota nulo, as pessoas têm maria de dizer assim, branco, né? Branco, nulo, né? Você estará deixando que outro escolha o presidente. Você está passando essa responsabilidade para outro. Isso não é legal. Então, meus amigos e minhas amigas, aproveita esse momento. Esse momento que hoje você é mais importante. Vai lá. Deposita na sua urna. Seja em 13, seja em 22. E o governador aí, caso o seu estado tenha o segundo turno, assim como o meu estado. O meu estado do Espírito Santo tem, sim, o segundo turno. Entre o Renato Casagrande, que é o atual, e o Manato. O Manato, um está com o Lula, o outro com o Bolsonaro, né? Então, eu vou escolher também um governador. Na verdade, eu já tenho. E também vou escolher, também já tenho o presidente que vai governar por mais quatro anos. Seja o mesmo ou seja o outro. Nós já conhecemos o outro, o Lula, muito mais, talvez, do que o próprio Bolsonaro. O Lula já esteve, por duas vezes, presidente da República. Então, você conhece mais do que ninguém. O Bolsonaro está chegando quatro, né? Como presidente, né? Como deputado, já tem vinte e tantos anos, né? Eu estou falando como é o chefe do poder executivo, né? O chefe supremo, como ele diz lá, né? O chefe supremo. Então, não se deixe, pessoal, influenciar com fake news. Tantas mentiras foram divulgadas Brasil afora, que, por exemplo, fechar igrejas, isso não condiz com a realidade do nosso país, né? Ninguém vai fechar igreja, ninguém vai fechar boteco, nada. Vai continuar tudo aberto. Pelo contrário, né? As igrejas têm que aumentar e os botecos têm que diminuir, né? Entra aí que tem boteco. Aqui na minha cidade, a cada esquina tem um boteco, né? Todo mundo precisa de trabalhar. O que eu quero dizer, meu amigo, é que sai muita mentira, né? No dia a dia, né? Que vai cortar o salário do pessoal do INSS, por exemplo, né? Isso não faz nenhum sentido, né? Cortar salário. Só se você tiver irregularidades, se você tiver com seu direito, nós temos um poder judiciário ainda ativo, né? Podemos, sim, recorrer. Mas isso não existe congelamento de pagamentos. Isso é tudo fake news, né? As contas estão equilibradas, né? Estão equilibradas. Então, esse negócio de vai cortar salário, vai virar não sei o quê. É uma loucura que as pessoas falam, sem nexo com a realidade. Então, muito cuidado. Assisti ontem um programa, onde que tinha lá fake news, né? E aí, as pessoas falam, você tinha coragem de compartilhar isso? Sim, eu vi em algum jornal. Foi ver a fake news. As pessoas ficavam assustadas. Porque as pessoas pegam, compartilham mentiras nas redes sociais. Isso é feio. Isso é feio. As pessoas acreditam em tudo que é de ruim no outro, aí compartilha. E, às vezes, até no seu candidato, você compartilha fake news. É por isso que muita gente está ficando sem a rede social. Aí fala que é censura. Isso não é censura. Não é censura. Ah, mas eu posso me expressar. Não, sim, você não pode. É contar mentira. É diferente. É diferente. Me expressar, eu posso. O que eu não posso é contar mentira na rede social. Quem usa a rede social para contar mentira, tem que sair do ar mesmo. Inclusive, tem um monte de canal aí, contando mentira, né? Tem que sair do ar. Tem que sair. Porque as pessoas enganam. Quantas pessoas aqui, idosas, foram nos bancos receber 14º salário? Receber 20 mil reais? Sabe-se lá, Deus de onde? Você sabe o que é fake news. E as pessoas compartilham essas barbaridades, né? Para que fazer isso? Outro caso que chamou a atenção, e esse Twitter, ele é, eu acho que o segundo ou terceiro mais curtido da história, é o YouTube, né? É Casimiro o nome dele. Esse cara é um estrondo aí. Uma fera nas redes sociais. O Casimiro. E ele tem muitos servidores. E aí, preste atenção. Ele foi, fez 29 anos, né? Aí ele segurou o 2 e o 9. Assim, ó. O 2 e o 9, né? 29. Aí o que que aconteceu? O filho do presidente da república, dizer que foi os assessores dele, não importa quem foi. Foi lá e mudou. 2 e o 9. Aí mudou, colocou 2 e 2. Como se ele estivesse segurando 2 e 2. Aí falaram. Ele apoia o Bolsonaro. Aí, pessoal, ele... Você pode procurar aí. Casimiro. Pode procurar aí. É o tweet mais curtido aí, acho que da história. Acho que tá no segundo ou terceiro lugar. Aí ficou pior, porque ele desmentiu o filho do presidente. O filho do presidente compartilhou fake news, desmentiu e ainda falou. Eu voto é no Lula. Não é no seu pai, não. Esse tweet, ele é o segundo mais curtido, terceiro. O que eu quero dizer com isso? O tiro saiu pela culatra. É uma fake news, por exemplo, pessoal, de uma pessoa, uma autoridade. Uma autoridade. Então, por que essa autoridade não buscou saber antes se aquilo era verdade ou era mentira? Então, você vê, é o tweet, tem mais de 1 milhão e 200 curtidas. Fica feio pras pessoas. Fica feio pra você, fica feio pra mim, fica feio pras nossas autoridades. Nós estamos vendo aí líderes evangélicos, pessoal, postando mentiras e aí se retratando depois. Um líder evangélico, pessoal, postar fake news. É feio pra mim? É feio pra você? Imagina um líder evangélico? Um líder aí, né? Ele postou aí outra mentira. Ele tem mais de 5 milhões de seguidores. Aí depois teve que se retratar. Que coisa feia. Contar mentiras. Nós temos que falar a realidade, pessoal. O pai da mentira, nós sabemos muito bem. Nós sabemos. Então, nós estamos aí, a própria Bíblia, ela fala, né? Até os meus serão enganados. Eu vejo muita gente aí com a Bíblia debaixo do braço. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando chega na rede social, compartilha a mentira. Isso não condiz uma pessoa que está ali, que é, né? Que é, que fala, que é honesta, que é não sei o quê. Isso não condiz com a realidade, né? As pessoas que são sérias, são sérias. Ela procura saber as informações. Eu estou aqui agora falando. Daqui a pouco, milhões de pessoas vão assistir esse vídeo. Já pensou? Se eu estivesse aqui falando mentiras agora, né? Já pensou? E eu ter que se retratar de novo? Sabe por que eu nunca me retratei na minha vida? É porque eu nunca contei mentira, né? Eu nunca contei mentira. Do outro lado também... Ah, saiu agora, eu estava lendo aqui, recortaram o G1, o G1, que é um site aí da Globo, né? Recortaram ele para dizer que foi o G1 que compartilhou, que aquele Jean Wyllys, né? O Jean Wyllys, que era ex-deputado aí, ele será ministro da educação. É um preconceito também, né? Porque ele é homossexual, as pessoas estão falando preconceito aí contra o Jean Wyllys. Na verdade, isso não é verdade. Recortaram o jornal, inventaram, né? O Lula, ele não anunciou nenhum, nenhum ministro. Ninguém sabe. Só ele. A Fátima Bernardes, ontem, antes de ontem, né? Ela perguntou... Você pode pesquisar aí, Fátima Bernardes pergunta a Lula sobre Simone. Pode procurar no Google aí, não tem problema não. Ela perguntou, ex-presidente, em uma live, o senhor vai chamar Simone Tebbit para o seu governo? Ele falou assim, ainda não defini. Uma coisa assim, ele falou, né? Eu não defini ainda, né? Foi um aperto a ele, mas é claro que a Simone Tebbit vai fazer parte do governo. É óbvio que vai. Assim como o André Janones, né? Em algum lugar, vou colocar ele. É óbvio que o André Janones está aí, né? Abraçou a campanha do ex-presidente. Da mesma forma, o Jair Bolsonaro, ele não está falando quem vai ser o ministro dele. Na verdade, ele já tem os ministros. Só vai renovar para mais quatro anos, né? O que mudou, a meu ver e eu estou vendo, é o vice dele, que o Mourão agora será, é senador, né? Pelo Rio Grande do Sul, salvo engano. E o vice é o Braga Neto, né? É o outro aí, é general das forças, acho que é general, das forças armadas, que já estava no governo também. Então, o governo do Bolsonaro não vai mudar, nesse quesito, ministros. Agora, o Lula, por exemplo, ele não anunciou nenhum, pessoal, nenhum. Na verdade, eu estive olhando o histórico do Lula e ele nunca, nas suas campanhas, ele anunciou quem seriam os seus ministros, né? Ele não fala. Ele fala assim, a resposta que ele deu a Fátima Bernat, você pode pesquisar aí que você vai ver, ele fala assim, eu não quero sentar na cadeira antes do tempo. Quando eu chegar lá, eu vou escolher sim. Mas ele já sabe, é óbvio, né? Então, o que eu quero dizer, idoso, do fundo do meu coração, passamos por momentos difíceis aí, fui atacado por defender você, as pessoas falando que eu era isso, que eu era aquilo, na verdade, pessoal, eu torço muito e eu luto muito é por Jesus, né? Por Jesus Cristo, ele sim, levar a palavra dele. Agora, governo, meu amigo, passa governo, entra governo, e as coisas permanecem. Você, idoso, você que tem 50, 60, idoso com 50 também não, né? É acima de 60. Mas você conhece a história, você sabe quem foi o melhor presidente, ou será? Você conhece, porque eles já passaram por lá. Nós não estamos falando aqui de gente nova. Se fosse o Ciro Gomes, por exemplo, a Simone, que nunca... era outra coisa. Eles já passaram por lá. Você sabe aí quem é o melhor, ou quem é o menos pior, né? Então, saia da sua casa daqui a pouco, se você for, vota com o seu coração. Não deixe sofrer nenhuma influência. A democracia é 22? Coloca o 22. É 13? Coloca o 13, pessoal. Do mais, deixa a maioria. A maioria que vai decidir. A democracia é assim. A democracia é a maioria, né? Eleições diretas. O que é eleição diretas? Diretas já, lembra? Eleição diretas, meu amigo, né? É aquelas que você vai lá e vota, né? Você vai lá. Você, indiretas, meu amigo. Não queira saber. Indiretas, é eles que decidem quem vai te governar. Já pensou? Já pensou se eles decidissem quem seria o presidente, o centrão? É o centrão. Já pensou? Então, meu amigo, a democracia você escolhe. Na não-democracia é eles. É o centrão que escolhe entre eles quem será o presidente. E o presidente sai de um deles lá, né? Então, ainda estamos na democracia, apesar de muita gente, por não conhecer o que é democracia e não, fica pedindo a volta de não sei o quê. Essa pessoa é um idiota, né? É um idiota, que eu quero reforçar aqui de novo. É um idiota que não tem conhecimento nenhum. Democracia, meu amigo, é quando você roubam a sua margem e tem um juiz para julgar. Isso é democracia. Você pode procurar um advogado. Isso é democracia. A não-democracia, né? Igual o Roberto Jefferson, por exemplo. O Roberto Jefferson, que fica pedindo a volta, né? Da não-democracia. Mas eu quero te dizer, se nós estivéssemos vivendo o regime que ele quer, e alguns deles, nós saberíamos aonde ele estaria preso agora? Me responde essa pergunta. Nós estamos em uma democracia, graças a Deus. E se não fosse democracia? O Roberto, hoje, você saberia onde que ele estava? Não, ninguém. Os presos, na não-democracia, pessoal, quando eles são presos, ninguém sabe para onde eles são levados. Ninguém sabe, porque não tem jornal. Os jornais são fechados. Inclusive, isso. A rede social não tem, não teria. Não teria. Então, quando os presos são capturados, eles são levados para lugares que a gente não faz nem ideia. Aí, imagina o seu filho, né? O seu filho sendo capturado, e você, como mãe, como avô, como marido, não saber para onde foi levado. Já pensou? E será que você vai ver ele algum dia ainda? Então, você que pede a volta, será que você conhece a história? Será que conhece? Não. Quem pede a volta não sabe o que é a história. Temos que conhecer e valorizar o pouco ainda da nossa democracia. Não estou também defendendo o judiciário totalmente, né? STF e outros. Porque a gente vê, e principalmente eu como advogado, tem algumas decisões que deixam a gente um pouco chateado, inconformado. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo assim, repito, ainda é melhor do que se não existisse eles. Porque se eles não existirem, eu como advogado também não, esses vídeos, esse canal não estaria no ar e muita coisa iria acontecer. Então, a falta de conhecimento, pessoal, leva as pessoas a fazerem, votarem, às vezes até em situações aí muito difíceis, enganosas. Vou pedir a você que curta e compartilhe. Se você não votou ainda, vai lá. Coloca o 22, ou se você não votou ainda, vai lá e coloca o 13. Mas vota com o coração. E daqui a pouco, nós vamos estar ao vivo. Ao vivo. E nós vamos aqui, né, pessoal, já informar o nome do novo presidente da República que vai governar por mais quatro anos, seja o mesmo numa reeleição ou até mesmo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se for eleito, será empossado, sim, o ano que vem, e vai comandar o país por mais quatro anos. E só quatro, segundo ele, ele não vai mais disputar. fez aí 77 anos essa semana, né, 77, né, vai ficar com 81 anos, né, então, já vai estar um pouquinho cansado, vai querer descansar um pouco lá. E se perder, né, não vai ter também outra chance, talvez, aí de disputar, barco que segue, vida que segue, tá bom? Um abraço, curta e compartilha. Muito obrigado. Obrigado.